Vocês têm noção do poder que a Igreja Católica tinha na Idade Média e Moderna? Agora imaginem um homem que no tempo em que a Inquisição queimava mulheres vivas, acusadas de bruxaria, resolveu desafiar a Igreja Católica. Bom, com certeza vocês devem ter estudado sobre a Reforma Protestante nas aulas de História, certo? Então, sem sombra de dúvidas, vocês se lembram do nome Martinho Lutero. Este vídeo, na verdade, é praticamente uma aula de História. E eu, Ivan Lima, conto para vocês como foi que Lutero conseguiu separar a Igreja Católica e criar uma nova religião. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações? Dia 10 de novembro de 1483, na Alemanha, nasce uma criança que mudaria o mundo. Filho de camponeses, o pai de Martinho se deu bem como minerador em 1484, o que fez a família se mudar de Eisleben para Mansred, onde a família passou a trabalhar com minérios. Mas como naquela época trabalhar com mineração era algo difícil e sofrido, o pai de Lutero decidiu que seu filho precisava ter uma vida melhor que a sua. E assim, aos sete anos de idade, Martinho Lutero iniciou seus estudos. Com 14 anos, Martinho partiu para Maddeborgo, para aprofundar ainda mais seus estudos. Em 1498, ele volta a Eisleben, onde passou a estudar gramática, metafísica, retórica e lógica. E foi em 1501 que ele finalmente entrou para a universidade. Você deve estar se perguntando, por que eu estou contando a história de Martinho Lutero? Em vez de ir direto ao assunto, certo? Bom, espera, na verdade, eu preciso chegar até uma parte da vida de Martinho, para vocês entenderem qual era a sua relação com Deus. Estava tudo encaminhado para Lutero finalmente se tornar um advogado, assim como sonhava seu pai. Mas em julho de 1505, um acontecimento mudou completamente o rumo da vida do alemão. E é aqui que eu pretendia chegar. Um dia, Martinho estava se escondendo de uma terrível tempestade. A chuva era tão forte, mas tão forte, que Martinho se viu em uma situação complicada, em que sua vida estava em risco. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi pedir ajuda divina. Então Martinho aclamou pelo nome de Santana, a padroeira dos mineiros. Ele gritou que, caso sua vida fosse salva, ele iria se tornar um monge. E, de fato, a vida de Martinho realmente foi salva, o que fez com que ele cumprisse sua promessa. Martinho Lutero, então, abandonou o objetivo de ser advogado e foi tentar se tornar um monge. A decisão, é claro, deixou sua família desapontada. Mas Martinho tinha uma dívida para pagar. O que, segundo alguns historiadores, isso não passa de balela. Na verdade, ele escolheu se tornar um monge por medo do inferno e da ira de Deus, pois ele achava que a vida em um mosteiro poderia ser a salvação. Independente do motivo, o fato é que ele realmente foi morar em um mosteiro. Seus primeiros anos de vida como monge foram um pouco impediantes. Ele não conseguia encontrar a iluminação religiosa que tanto esperava. Em vez disso, ele foi aconselhado a dedicar sua vida a Jesus Cristo, pois, alguma hora, ele encontraria as respostas que perseguia. Quando Lutero tinha 27 anos, ele foi convocado para ser delegado em uma conferência da Igreja Católica em Roma. Porém, todas as expectativas que Lutero tinha sobre a Igreja foram por água abaixo. Ele ficou encabulado com a imoralidade e com a corrupção, com as quais se deparou entre os padres católicos. Toda a imagem que Martinho tinha sobre a pureza dos líderes religiosos foi destruída. A impressão que ele teve foi de um lugar sombrio com pessoas que se aproveitavam da fé das pessoas para enriquecer. Ao voltar para a Alemanha e se tornar um frade agostiniano em 1507, Martinho começou a lecionar na Universidade de Wittenberg, que hoje leva seu nome. Em 1512, ele então se tornou doutor em teologia. Em 1513, enquanto ele estava estudando as Escrituras Sagradas, lendo a primeira linha do Salmo 22, onde Cristo pedia misericórdia na cruz, ele lembrou da sua decepção com Deus e com a religião. Anos depois, ao preparar uma palestra sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, Martinho Lutero leu a seguinte frase, Os justos viverão pela fé. Para finalizar, Lutero enxergou que o segredo para a salvação espiritual não era ter medo de Deus ou seguir cegamente os ensinamentos da igreja. Era muito mais simples do que ele imaginava. Bastava ter fé. Nesse momento, ao ter todas essas percepções, deu-se início à reforma protestante. Mas afinal, o que foi que Martinho Lutero viu na Igreja Católica que o deixou tão indignado? Era algo muito comum entre os líderes católicos, a prática da simonia, que era basicamente a compra e venda ilícita de relíquias que supostamente eram sagradas. Mas, na verdade, eram relíquias falsas. Os fiéis compravam objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus Cristo ou mesmo a algum santo. Além disso, havia a venda de indulgências, uma outra forma também de arrecadar dinheiro. A venda de indulgências se baseava em alegar que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados, fazendo boas ações ou pagando a igreja. Ou seja, pediam dinheiro para os fiéis em troca de um pedacinho no céu. Outro fato que deixou Lutero enfurecido foi sobre a leitura da Bíblia, que na época era só comercializada em latim. A venda da Bíblia, em outro idioma, tinha como objetivo manipular as pessoas, já que os encontros religiosos eram mediados pelos padres, que podiam evitar que houvesse uma interpretação diferente que não se encaixasse com o pensamento da Igreja Católica. Diante de todos esses fatos, Lutero ficou fora de si e com muita raiva do Papa Leão X. Pensando em alguma forma de confrontar a Igreja Católica, Lutero resolveu colocar toda a sua indignação no papel. Ele escreveu um documento falando de todos os pontos com os quais ele discordava da Igreja Católica. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta de uma igreja esse documento, que eram as 95 teses. Na verdade, mais que isso, ele fez um convite para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da Igreja. Vocês têm noção de quão ousado Martinho Lutero era? Um homem que confrontasse a palavra da Igreja naquele tempo poderia facilmente ser morto. As acusações de Lutero envolviam as indulgências e como a Igreja estava corrompendo a fé das pessoas. Cópias dos documentos de Martinho rodaram por toda a Alemanha. E em pouco tempo, toda a Europa também teve acesso às 95 teses. Diante desse contexto, a Igreja precisava fazer alguma coisa. Em 1518, em uma reunião, a Igreja decidiu dar uma chance para Lutero se retratar. Era uma oportunidade para ele pedir desculpas e evitar as consequências. Mas, como eu citei, Lutero era um homem ousado e desafiador. Ele disse que de modo algum se retrataria, a menos que alguém provasse que ele estava errado. Ele também disse que o considerado infalível Papa, assim como qualquer homem, também podia estar errado. Se sentindo ofendido, em 1520, o Papa emitiu um ultimato ameaçando-os comungar Lutero. E, de fato, em janeiro de 1521, Martinho Lutero foi excomungado pela Igreja Católica Romana. Nesse mesmo ano, a Igreja censurou os documentos de Lutero e o declarou um herege condenado. Isso fazia dele um homem procurado pelas autoridades. E Lutero foi obrigado a viver escondido por um tempo. Enquanto estava recluso, Martinho Lutero teve a grande ideia de traduzir a Bíblia para o idioma alemão, para dar oportunidade às pessoas de interpretarem as Escrituras Sagradas. Tendo em mente que ele poderia criar a sua própria igreja, Lutero resolveu colocar seu plano em prática. E assim criou o luteranismo. Logo no começo, ele conquistou muitos seguidores, incluindo muitos príncipes alemães. Conforme os anos foram se passando, a Igreja Luterana crescia cada vez mais. No começo, até que houve uma resistência católica. Mas depois, o Papa passou a ser mais tolerante. Em 1529, alguns líderes luteranos fizeram protesto em apoio a Lutero. E foi exatamente isso que deu origem ao nome protestantes. É claro que, quando falamos de discordâncias religiosas, teremos guerras envolvidas. Houve guerras político-religiosas entre católicos e protestantes entre os anos de 1546 a 1555, terminando com o Tratado de Paz de Augsburgo. Com isso, foi reconhecido a legalidade do luteranismo como religião oficial de um território, cujo príncipe a adotasse como tal. O protestantismo se espalhou pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. As atitudes de Lutero abalaram as estruturas do catolicismo e contribuíram para o nascimento de outras religiões. Mas, então podemos considerar que Martinho Lutero era um homem puro, justo, sem pecados, enfim, praticamente o paladino da liberdade religiosa? Pois bem, as coisas não são bem assim. Algumas das obras de Martinho Lutero continham um contexto extremamente ofensivo contra muitas vertentes da sociedade, principalmente contra os judeus e os muçulmanos. Em uma de suas obras, chamada Os Judeus e Suas Mentiras, é possível ver claramente os pensamentos antissemitas de Martinho. De todo modo, sua revolta contra a Igreja Católica foi muito importante para o surgimento de muitas religiões que temos hoje. Lutero morreu após um derrame em 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos. Bom, acho que a história de como Lutero dividiu a Igreja Católica é basicamente isso. Pode ser que eu tenha esquecido de mencionar algum detalhe, mas esse foi apenas um pequeno resumo. Se for o caso, deixe aqui embaixo algum detalhe importante ou sua sugestão de tema para os nossos vídeos. E já sabe, se gostou desse ensinamento histórico, então não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo. Por hoje, me despeço por aqui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.